A gente fica feliz e a instituição fica feliz de ver a união, não só de todas as entidades ou todas as pessoas de Jax, como também de Fernandópolis, a gente está vendo que o movimento tende a ser grandioso e forte com a união de todo mundo. Da mesma forma que todos se uniram para trazer o hospital de câncer para cá, para Jax, como também para Fernandópolis, com todo aquele movimento a gente tem que manter essa união agora para dar continuidade nisso. Porque da mesma forma que foi colocada aqui, o Henrique não está sendo radical. Ele seria radical se eu estivesse fechando o Jax, aí sim ele seria radical, porque seriam mil pacientes por dia na rua, que a gente não conseguiria dar suporte. Hoje, o paciente que sai de Fernandópolis, Dr. Pedro, ele vai ser atendido em Jax. Então não existe radicalismo do ponto de vista de deixar o paciente ser atendido. Ele vai ser atendido em Jax, já estou com todo o planejamento feito para trazer o que faz Fernandópolis para Jax. Estou esperando o último ok dele, que deve ser ou no final de semana ou na semana que vem, para ver toda essa movimentação e o que pode acontecer. Quanto ao pedido do hospital do Crenciamento, desde que nós montamos Jax, a gente já tinha pedido em um acordo com o Barradas, que era o secretário de Estado da Saúde, e com o governador de 17, que era de manter o custeio para poder manter a parte ambulatorial do hospital. Quando Henrique conseguiu o apoio da Dona Eunice Diniz para a construção da internação, o centro cirúrgico do TI, para deixar o hospital mais completo e a gente depender menos de Barretos, que foi quando a gente pediu o credenciamento oficial para o SUS. Esse credenciamento, ao contrário do que o Estado coloca, não foi pedido agora em fevereiro. Ele está sendo pedido desde 2012, 2013 e sem pendências do hospital, desde novembro, outubro de 2013, sem pendências nenhuma. A gente tem documentos disso do Ministério, falando, vocês estão sem pendências, agora é só aguardar. Acontece que a nossa cobrança com o Ministério da Saúde e com o Estado era o seguinte, a gente vai no Ministério e o Ministério fala assim, não, o Estado precisa priorizar. Quem conhece um pouco de política pública, sabe que o governo federal, ele investe no que o Estado apontar e dar o ok. Ele não vem investindo no Estado sem o Estado dar o ok. Então, até fevereiro de 2016, o Estado não tinha dado o ok como se está com prioridade. Essa que é a briga do Henrique contra o credenciamento. Enfim, foi dada em fevereiro, agora é com o Ministério, foi dada. Agora é com o Ministério. O que o Estado pode fazer é, talvez, pressionar, pedir ajuda, o deputado, o Pinato, o federal, os estaduais, e lerem lá no ministro e no presidente da República e falar que isso é importante para os pacientes, para a sociedade, para a economia, para toda uma região. O que o Henrique também tem cobrado muito para o governo do Estado, que ele colocou na coletiva dele, também colocou na questão do programa dele, que ele passou sábado à tarde, se vocês quiserem ver, está na Rede Vida, passa às 4h45 da tarde, e a Rede Vida já deve ter publicado no site deles. É que são as promessas, o que o governador prometeu, e isso é o contrário do que os deputados realmente não estavam presentes. Mas tem documentos, o bispo Dom Demetro estava presente. E a gente tem testemunha do que foi prometido e o que foi realizado. Enfim, não está sendo radical a decisão. O que o Henrique quer é um movimento como esse, para que nós possamos manter e mudar a decisão de Fernando Alves, e que isso não seja a impactar em gases. E seria um desastre total, seja para o paciente, seja para o município, para a região, para a economia. Desculpa, desculpa. Atrega o diálogo que tem que existir. Até então, pelo que eu conversei com o Henrique, até no sábado da noite, o Estado não tinha procurado para conversar sobre possíveis soluções. Eu acho que essa conversa tem que começar a acontecer. A gente tem semanalmente representantes no Estado, representantes no governo federal, e isso tem que partir, talvez os deputados possam ajudar a ter essa comunicação, esse diálogo entre eles, para que realmente exista essa trégua que foi solicitada aqui. Entretanto, gente, o limite é dinheiro. Ah, segura mais um ano. Mais um ano o hospital quebra. Eu paro de pagar médico, eu paro de pagar medicamento, eu paro de medicar paciente. Então não é assim. Ah, o Henrique segura mais um pouco. Não, tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Todo mundo sabe. O hospital, com as doações que recebiam, que eram que bancavam o hospital, caiu 80% no ano de 2015. Imagina o que vai acontecer no ano de 2016. Então, ah, o Henrique está sendo radical. É dinheiro, gente. Se a gente tem dinheiro, a gente faz. Se a gente tem dinheiro, não faz. É igual na nossa vida pessoal. Não é, prefeito? A gente está vendo toda a situação que o senhor herdou do município. O que tem dinheiro, o que dá para fazer, faz. O que não dá, não faz, não é? Então, qual que é a prioridade? Vamos manter o tratamento. A gente reduzindo a unidade de Fernandópolis, eu não vou reduzir 400 mil de custos. Eu vou reduzir 200, vai trazer 200 pajalhas. Porque eu vou ter que mandar o médico, vou ter que manter o funcionário, vou ter que manter a homografia. Toda a prevenção que se eu dar aqui e foi para lá, vai voltar. É o ideal, não é. A gente não quer que... Não é aceito internacionalmente pacientes de prevenção ficar junto com pacientes de tratamento. O de prevenção deixa de se prevenir por conta do tratamento. É um choque para ele. Então, a gente tem essa filosofia. Em barreiras são unidades separadas. Dentro do mesmo complexo, mas com preto separado, as excepções separadas. E essa foi a ideia do Henrique trazer aqui. Agora, entre fechar o tratamento e fechar a prevenção, a gente está priorizando por prevenção. Não queremos isso. Estive em Fernandópolis, conheço os amigos de todos lá. O Tairal está aqui, o Roberto está aqui, a VCC. E a gente precisa desse apoio. Quero sábado também participar lá do evento. Eu acho que é uma união que tem que ser não só de Fernandópolis e Jalles, mas de toda a região. Estado, inclusive outros estados, porque a gente atende 30% de pacientes de outros estados aqui na Unidade de Jalles. E não tem outro jeito de resolver isso, não sendo conversando. Então, aos deputados que estão presentes, os representantes aí, eu acho que é fundamental tentar fazer esse meio de campo. O Pinato realmente não estava presente, porque esse problema acontece até antes dele entrar. Mas todos os outros sabem da ocorrência, da problemática que o Henrique coloca desde sempre. Em Jalles eu estou cortando funcionário, estou reduzindo atendimento, estou com 4 salas cirúrgicas, estou funcionando a dúzia, opero 150 pessoas por mês de grande cirurgia, poderia estar fazendo 300. Hoje o meu atendimento é de 1.000, poderia estar fazendo 1.500, 1.600, que a gente tem capacidade para isso. A VCC está aí, de Jalles, que está com a gente no dia a dia do trabalho. O quanto eles nos ajudam com pequenas coisas, que eu não consigo comprar, não consigo manter. Só que não adianta a gente lutar sozinho, sem ter o respaldo. Uma hora o dinheiro acaba, gente. E aí vai muito mais da trégua, ou de vamos tentar mais um ano. Jalles tem seis anos, seis anos sem essa posição. Então, eu sou de Barretos, mas vim para Jalles desde o começo, nós montamos a unidade, trabalhei aqui com a FICO, e isso aqui é o sonho de realização, não só profissional, mas pessoal. Foi um grande aprendizado para mim, como profissional, com as paciência prática, e não gostaria de ver isso desmoronar, vendo o quanto o paciente a gente salva a vida ali, diariamente, ou progride, da perspectiva de vida, para um senhorzinho conseguir ver, eu quero viver mais 30, 60 dias, para ver minha filha nascer, e minha neta nascer, ou a senhora falar, quero ser mais 10 dias, mais 15 dias de vida, para poder entrar de maldade com meu filho na igreja, para ver o casamento dele. Então, o negócio é muito mais do que abrir ou fechar, e sim o impacto que isso vai dar numa sociedade, nos pacientes, numa economia, que vai ser desastrosa. Não tem outra forma de fazer isso, a não ser nos unindo, como nos unimos, para trazer para Jato no hospital, os mais antigos aí, o pessoal da sociedade, todos vocês participaram disso, como também, para levar para Fernandópolis, que foi todo um movimento político, para poder conseguir viabilizar aquilo, e da VCC, para conseguir colocar aquilo em prática, e o Henrique Sanano, todas as contas da época, todas as dívidas da época, investindo, construiu o Fernandópolis, montou o centro cirúrgico, para poder dar o maior atendimento de pequenas cirurgias, hoje minha filha de pequenas cirurgias, é aqui, 120 dias de pele, se demorar 120 dias, para operar um paciente, é um tumorzinho desse tamanho, pode ficar gigante, então, a ideia de Fernandópolis, eu ia inaugurar, o centro cirúrgico de Fernandópolis, agora, para começar a fazer pequenas cirurgias, esse mês, final de junho, mês de julho, o Henrique já tinha me dado o ok, dois meses atrás, fiz toda a parte, obrigatória, de legislação, e de infraestrutura, para colocar isso em prática, um mês depois, vem o negócio de fechar, porque as coisas não acontecem, a gente sabe da crise política, o doutor Pedro, o prefeito, vive isso na pele, né prefeito, no dia a dia, aqui no município, a gente vê a luta dele, para conseguir fazer, pequenas melhorias na cidade, que hoje está difícil, e se nem de político para político, isso está acontecendo, imagina de nós, como instituição privada, filantrópica, com o objetivo de salvar vidas, a gente não está conseguindo ter esse apoio, uma coisa que é importante colocar, aqui está o Júnior e o Valdênis, que são da Santa Casa, é essa conversa da auditoria, esse negócio da auditoria, vai acontecer, isso está agendado desde 3 de maio, e vai acontecer, em todas as unidades, que recebem recurso público, não é porque vai fazendo assunto, porque o Henrique falou que vai fechar, isso faz, e faz anualmente, a gente tem que prestar conta do nosso dinheiro, a gente recebe dinheiro público, todo mundo que trabalha com dinheiro público, sabe disso, então eles vão vir, nós vamos mostrar, como já vieram outras vezes, a gente vai mostrar, isso não vai acontecer no hospital, não é retaliação, não é nada, isso acontece, não é Valdênis, vai acontecer lá, vai acontecer lá, quando eu recebi o e-mail de 3 de maio, da DRS, eu recebi o e-mail, com cópia de todos os hospitais, da nossa DRS, então é uma conversa aí, porque vai ter auditoria, porque vai ter, como sempre teve, e é para todo mundo, não é só para a gente, se isso ficasse condicionado, como foi colocado, vamos auditar as contas, para poder até colocar mais dinheiro, ótimo, então vem auditar, que a gente coloca mais dinheiro, agora é até bom, para eles conhecerem, o quanto eles repassam, e o quanto custa, e o quanto é manter tudo isso. E o quanto custa,